Loqueta Music Os melhores lançamentos Faz a coreografia da hora Vai dando tapa na bundinha Faz a coreografia, dança e rebola Me vai, menina Tá de chapa, de bebida Tick-tock, sangue, mami Cibre tem foto na história Ela de Gucci, eu de Maricóia Me alô, ela de Everwatch Eu de Mizuna, ela de Nike Shop Oh, a cara te traz naquela gosta Oh, corte na régua por o deboche Te traz naquela gosta Oh, corte na régua por o deboche Uh, eu sei de navegrizou no bote Camudo na minha bala, loco Fala que pintada, loco Eu sei de navegrizou no bote Camudo na minha bala, loco Eu sei de navegrizou no bote Camudo na minha bala, loco É ouvindo e aves no b, tá ligado que é hit É, com maneiro na voz E parece, nem o futuro inspirava Uh, 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 é de maluqueiro que ela gosta Uh, ela quer sentar na minha coca Uh, chama logo a tua amiguinha E no tiktok faz a coreografia E no tiktok faz a coreografia Joga a ordem no papai, dando tapa na bundinha Faz a coreografia, dança e rebola na minha menina Tá de chapa, de bebida No tiktok, sem volta o mami Ciro tem foto na história Ela de Gucci ou de Maricóia Me alô, ela de Everwatch Eu de Mizuna, ela de Nike Shop Uh, a cara te traz naquela gosta Uh, corte na régua por o deboche Uh, a extraordina nossa Uh, a cara te traz naquela gosta Uh, avilha naithmetic Pronto na minha bala Dependendocho MONEYPRO SOK A LA COمل mantle PADOT A LA CO Sci A LA CO& SOR Apor UH OF GET Obrigado.